e fala aí rapaziada tudo bem com vocês rapaziada é o seguinte hoje é só revir um box de produto profissional fazer adoro tripé profissional para celulares e câmera certo a iluminação led ou wig light aí profissional celulares e de câmeras cheio de regulagem diretor faz o seguinte roda vinheta e fala aí rapaziada tudo bem com vocês rapaziada e vamos aqui na área já chega aí se inscrevendo no canal aí deixando aquele joinha top né comentando aí compartilhando com os amigos aí certo rapaziada para quem não me conhece eu sou rico gomes aqui nesse canal eu faço reviews tutoriais one box aí e blogs também no meu dia a dia e certo então todo dia eu tô subindo vídeo no canal aí né então rapaziada hoje o tema do canal né e o assunto do canal aqui vai ser um box review né de uns produtos que eu comprei aí pelo aliexpress ali né e dessa vez são produtos aí profissionais rapaziada né agora eu já comprei produtos profissionais aí na área aí de vídeos de fotos aí né então pra você que está à procura de produtos profissionais aí esse vídeo vai ser bem legal pra você certo então tô aqui com um deles em mãos já ó é um tripé rapaziada profissional né é tanto pra smartphone como câmeras aí certo então vou fazer um box dele ele mostrar como que ele vem review detalhes dele tudo mais certo então já é um tripé profissional aí certo e o segundo aqui rapaziada é o led né ou hang light aí né ou a luz de led iluminação aí certo então ele já é profissional também né ó já tem umas regulagem aqui atrás tudo mais então já é um produto profissional também então bora com o vídeo e ela fala rapaziada tudo bem com vocês rapaziada então vambora para mais um review mais uma box certo rapaziada chegou pra mim alguns produtos aqui do aliexpress certo eu acho que vocês vão gostar desses produtos aqui já são produtos aí profissionais rapaziada então subimos o nível aí certo então bora para o review bora para o box o primeiro produto aqui é um tripé né bem completo aí já na linha profissional aí né então já tá aqui vou deixar ele de lado então agora vamos pro próximo pacote ó e aqui é aquela luz né bem forte aí o ring light né já é um nível profissional aí né tripé profissional certo então vamos fazer um tour aqui pela caixa certo logo de carro você já vê que o tripé em si marca vedo é modelo vd6 ok então aqui atrás rapaziada já mostra aqui produto em si ó como que fica aí com o seu celular aí né olha lá você pode colocar vários trechos nele aí pode colocar microfone ela consegue se adaptar tudo isso aí ele tá falando que você pode aí moldar no caso o pé dele é moldável né você pode dobrar virar então não é só aquele tripé fixo né você pode moldar ele aí então já falou ali então já falou ali o material que é alumínio e borracha né então vamos abrir aqui a caixa né e vamos ver o danado acho que vem aquele manual né rapaziada é top hein ó só na empolhadura que dá pra ver a qualidade do produto certo apesar realmente é de qualidade mesmo profissional ó então aqui ó né você pode abrir assim né seu tripé normal e aí você tem essa usabilidade aqui ó né ó olha isso que louco isso é top cara isso te proporciona várias coisas entendeu você pode pendurar isso aqui abraçar uma grade aí então isso é legal demais então vou mostrar aqui os detalhes dele vamos lá mostrando aqui rapaziada a textura ó dá pra ver aqui que ele é um plástico né essa parte de cima aqui é um plástico bem rígido de boa qualidade e aqui pra baixo já falou ali na caixa que por dentro é alumínio né então é alumínio e borracha aí de muita boa qualidade né vocês vêem o detalhe aí ó fica agradável você pegar e não escorrega também por ele ser frisado né então muito top se você não entortar ele aqui ó nem parece que ele é de dobrar né então parece que ele é fixo assim ó que você trava né ó que você solta ó ó certo travou ele trava aqui soltou ele libera certo ó ó então aqui a trava esse lugar aqui é pra você colocar o objeto que você quiser igual ali na foto mostra que você pode colocar uma luz aqui você pode colocar um microfone aqui certo então essa base aqui é pra você ou você pode comprar que eu tenho também se você quiser comprar mais uma perna dessa e colocar aqui pra você colocar uma luz o microfone você pode colocar também então tem mais a possibilidade de você colocar uma luz aqui ó colocar outro objeto nessa entrada aqui certo e aí como já vem falando ali ele já vem com essa rosca aqui ó a rosca já vem ali então ele já vem pronto para colocar uma luz ou uma câmera ali né e também já vem pronto para o smartphone certo smartphone aí você tem que soltar aqui ó ó aí ele abre o suporte aqui né então você coloca o celular aqui e vai gravar o seu blog aí no estilo profissional né rapaziada então rapaziada já coloquei aqui o celular aqui ó pra vocês verem como é que ele fica aí né olha essa base aqui ó ela não mexe velho ó ela não mexe ó não vai trepidar aí certo ó tá fixo tá vendo fixa então é disso que eu precisava aí né vai me ajudar demais aí nos blog meus aí no legal também um detalhe aqui rapaziada que ele vem aqui ó é tipo um nivelador né pra você ver que tá no ângulo correto aí que ele tá alinhado até isso colocar aqui que legal isso aí ó top demais então aqui ó pra você saber que tá no ângulo perfeito aqui ele vem com esse medidor aqui ó tá vendo a água lá dentro a água ali dentro né pra você medir aí pra ver se tá no tá no centro mesmo tá no ângulo perfeito no ângulo perfeito olha aí já coloquei a luz ali ó então aquele próprio suportezinho que eu comprei lá que é só aquela base de baixo olha aí já conectei aqui ó aqui atrás já coloquei a luz certo olha aí então já tá aí pronto para o blog certo você já vai filmar aí com a iluminação top aí ó então essa é a usabilidade que ele tem então ele tem tanto aqui um suporte para colocar aqui como aqui né você pode conectar de lado aqui também então isso é muito top rapaziada top demais vou começar fazendo tudo pela caixa então aqui logo de cara a gente já vê que o produto em si né a luz aqui o brilhante aqui é a marca rapaziada é a marca desse produto tem um desenho aqui uma logomarca em cima do nome então eu não sei se é virgem né eu vou ler assim virgem daqui pra lá né então essa é a marca do produto esse aqui é o modelo dele certo é o vl 81 é o modelo desse produto aqui embaixo já mostra aqui a distância que essa luz pode ficar né do que você quer mostrar de 3 a 6 metros aí o atraso já dá pra ver aqui que é o botão de liga e desliga e aqui é o botão da temperatura da luz né se você quer amarelado que é branco ou que é azulado aí certo aqui é um conector aí pra você colocar um pedestal certo ele não vem com isso aqui certo você compra a parte então no dia que eu comprei ele eu já pedi pra vim com isso aqui pra me colocar na base ali no tripé certo então isso aqui você compra a parte aí ele vem só com essa basezinho embaixo aqui ó certo vou abrir a caixa junto com vocês né então logo de cara que já tá aquele usbzinho aí né cabinho bem curto e bem básico mesmo né geralmente precisa de esse tipo de aparelho esse tipo de usb que eles mandam não vem fonte né você vai usar a fonte do seu celular aí né então vem o cabo usb aqui já tá o produto e na caixa vem aquele manualzinho básico aí essa pecinha aqui rapaziada é onde você coloca o ângulo que você quer você quer virar a luz e tal então essa peça serve pra isso aqui tá o brabo né isso aqui que é o top então vocês já vê aqui ó tudo isso aqui é o led né então é você já vê que é boa qualidade né o acabamento não tem barba nada do tipo muito bem construído né é plástico né lógico aí a única base que ele vem apesar do que eu falei pra vocês é essa base aqui tá vendo isso aqui já faz parte dele agora esse parafuso aqui é onde você usa esse suportezinho aqui ó você conecta aqui né aqui atrás rapaziada é tudo é aqui atrás né então você já vê aqui a marca do produto né aqui o modelo dele velho 81 é o modelo desse produto certo aqui embaixo ele fala que tem uma bateria aí de 3.000 certo ele já tem uma bateria de 3.000 miliampera hora aí e a temperatura do led a cor né no caso começa no 3200 k 3.200 k até 5.600 k é a temperatura é a cor da luz certo rapaziada então vamos lá aqui apesar de já entrar do usb onde você vai carregar ele certo então ele é um uma luz aí que não precisa ficar em tomada né ele já tem uma bateria de 3.000 aí então aqui é o botão de liga e desliga certo e aqui é o botão de temperatura tá rapaziada ó aqui ele já mostra o lado amarelo já mostra que vai começar um tom amarelado certo aí você vai regulando aí ele vai indo para o branco até chegar no tom meio azulado então aqui é o tom da luz certo e aqui liga e desliga e é a força da luz a intensidade da luz é todo nesse botão então aqui esses pontinhos aqui é onde ele mostra a bateria né quanto que tem de bateria e tudo mais então vou ligar pra vocês verem ó então girou aqui já ligou rapaziada ó só deu um clique já ligou então ele já tá mostrando aqui ó tá ligado a luz né ó ó tá ligado no mínimo tá no mínimo e a cor tá no mínimo também então ali ó vocês estão vendo o led ali ó todos carregado todos cheio o máximo é isso aqui certo ó esse é o máximo ok então agora rapaziada eu vou mostrar pra vocês o tom da luz né ó vou começar a girar aqui ó ó ó pode ver que tá começando ficar esbranquiçado ó ó ó tá indo ó e aqui já tá indo mais pro tom azulado né ó certo e desligar então é isso aqui ó já tá na tomada lá ó lá já mostra aqui ó tá piscando né e ele já tá carregando aí tá vendo a luz ali já é indicador de bateria aí ó né eu acredito como ainda tem carga aqui eu acredito que na hora que tiver completo eu acho que ele para de piscar essa última aqui acho que fica todos vermelho né então é assim isso aí ó então rapaziada esse foi o vídeo de hoje certo foi um box reviews aí de produtos profissionais né produtos aí na área de vídeo e fotografias aí né comprei para uso próprio mesmo né para melhorar aqui o canal para vocês para melhorar as imagens aqui é fica a dica para vocês bem top produtos profissionais vocês viram ali a qualidade né você vê que realmente são materiais premium aí materiais de qualidade profissional né então não tem nenhum que falar sobre isso né então rapaziada para você tiver interesse nesses produtos eu vou deixar aqui embaixo o link de cada um aí comprei no aliexpress né demorou em torno de 10 a 15 dias deixa aquele joinha top para nós aí comenta rapaziada compartilha aí certo quanto mais você faz isso aí mas a plataforma vai querer recomendar o nosso canal para pessoas que ainda não conhece certo como você tá ajudando demais o canal aí então espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje aí bem top né tem um bom dia uma boa tarde uma boa noite depende do horário que você tá vendo esse vídeo passo progresso para nós ficar com Deus tamo junto e até até o próximo vídeo valeu